Fala rapaziada, tudo beleza? Tio Stranara, mano, e hoje retornamos mais uma vez para o Anime Elite Squad, isso mesmo galera, no último vídeo joguei esse joguinho maravilhoso aqui com vocês, tivemos nossa primeira experiência, pegamos o nosso primeiro personagem mítico e cara, avançamos bastante. Eu gostei bastante o game e eu quero jogar um pouco mais aqui com vocês, então se você não assistiu nenhum vídeo, nenhum nosso primeiro vídeo a respeito desse game, cara, tem um cardzinho aí em cima, vai assistir. E outra galera, quero te convidar a se inscrever no canal, porque o próximo vídeo provavelmente vai ser um vídeozinho de um jogo de Demon Slay que vai ser sensacional meus manos, vai ser uma série bem legal, então apoia essa série, com certeza tu vai estar fazendo toda a diferença aqui pra gente, beleza? Então vamos lá rapaziada, estou aqui mano, literalmente no comecinho, vamos estar pegando o nosso outro item, beleza? Rapaziada, aqui mano, se a gente entrar aqui dentro dessa loja mano, nós temos algumas coisas bem interessantes né mano, que também é o VIP ó, o VIP eu posso estar utilizando esses cristais pra comprar o pacote VIP, o pacote VIP eu vou ganhar galera ó, tá vendo ó, ganhos de AFK e também experiência de esquadrão mais 2%, cara, eu vou estar comprando, Eu não sei se vale tanto a pena assim, tá? Mas aí galera, a gente depois pode vir ó, pra desbloquear agora esse outro VIP aqui, tá certo? Então vamos lá mano, vamos embora galera, estamos aqui com o VIP, cara, é o seguinte, eu parei galera lá na frente ó, pra missão de restaurar aqui o portal, tá? Foi bem aqui galera ó, se eu não me engano foi aqui ó, beleza? Então foi aqui mesmo galera, tá? Então vamos lá, pra mim restaurar o portal eu preciso de 150 de madeira né mano? Tá, sem problema nenhum, vamos lá, vamos pegar essas madeiritas aí rapaziada, então aqui é o que? Isso aqui é ouro? Cara, isso aqui eu acho que é ouro, isso aqui não é o que a gente quer não rapaziada, não é o que a gente quer meu parceiro, é aqui gente ó, vamos catar aqui a madeira, madeira, madeirinha, madeirinha, vamos embora, pega mais madeira aqui ó, aqui também rapaziada, mais madeira pra gente aí mano, vamos embora timezão brabo mano, deixa eu pegar mais madeira, cara, os caras, mano, meu Deus galera, Pega madeira gente aqui ó, madeira mano, os caras querem matar os inimigos aqui mano, galera tá brabo mano, meu time tá brabo meu parceiro, tu tem que respeitar porque o time do Senna tá muito bom, e se você quiser jogar o jogo galera, lembrando que o Liga tá aí na descrição meus manos, clica aí, vai jogar porque o jogo tá bom demais, tá? Cara, particularmente galera, tô gostando bastante desse jogo, me chamou bastante atenção pela sua dinâmica diferente, dos habituais, então cara, é um simulador aí bem legal, beleza? Então vamos voltar aqui ó, e vamos tá reconstruindo esse portal, tá? Aqui galera, pelo jeito ó, você está aqui, é exatamente ó, a gente consegue tá controlando né mano, agora usando teletransporte, tá? Aqui pelo jeito tá me falando o meu poder, agora eu não lembro aonde é que eu vejo o meu poder total galera, meu Deus, e agora eu não lembro mano? Ah, aqui embaixo galera ó, 16 mil mano, beleza, sem problemas mano, sem problema, ah, eu posso fazer o que? Reivindicar aqui, beleza, reivindicado com sucesso, posso também tá reivindicando aqui ó, ok, beleza? Temos aqui ó, posso reivindicar mais uma poção, e a gente pode reivindicar... Rapaziada, é o seguinte, tô parando aqui o vídeo rapidinho só pra falar com vocês sobre a nossa lojinha parceira do canal, que é a Ultrabooks, isso mesmo galera, essa lojinha maravilhosa, nova, e que tá galera, 100% confiável sim mano, tem ótimas avaliações e eles entregam na mesma hora. Mas o que me chama muita atenção é que essa lojinha, ela é totalmente automatizada sim galera, você vai fazer todo o processo de compra de Robux, simplesmente galera, só clicando, vou mostrar pra vocês como é fácil de vocês fazerem. Quando vocês galera, clicar aqui, entrar na Ultrabooks mano, vocês podem vir aqui embaixo na compra tá? Aqui galera, vocês tão vendo que tem um robozinho onde você vai tá clicando, aqui embaixo vai colocar Robux rápido. Aqui galera, vai te abrir um ticketzinho aqui em cima, esse ticketzinho galera, vai te perguntar mano, quantos Robux você deseja? Eu preciso de mil Robux, quando eu coloco aqui galera, ele vai e manda pra mim aqui rapaziada, olha isso cara, o valor que é 30 reais, e eu vou receber esse Robux aqui. Se eu progredir aqui com a compra galera, ele vai explicar pra mim como é que eu faço pra pagar, e também galera, como eu faço pra criar aí o nosso né, Game Pass, e ele vai comprar automaticamente. Sim galera, muito prático isso cara, com certeza é muito bom, e bem facilita né, a nossa vida aí, tá certo? Então se você quer comprar Robux de uma forma confiável, venha pra Ultrabooks você também. Agora a gente precisa o que? Ah, eu acho que eu preciso entrar no portal, invocar, hum, mano não entendi, como assim? Ah, eu acho que eu tenho que vir aqui pra, aqui galera, pros invocar né mano, então vamos lá mano, vamos trabalhar um pouquinho aqui a nossa invocação ó, beleza? Nós temos esse personagem aqui ó, ele é novo mano, gostei. Então deixa eu colocar no máximo aqui, vamos lá invocar. Será que a gente pegamos? Boa, GG meus manos, GG. Ó, a gente pode pular, eita mano, não sei, eu acho que eu vou mudar aqui hein rapaziada. Vamos tá mudando aqui, temos algum bom mano? Cara, não sei hein velho, vamos lá, vamos dar uns girosinhos aqui e pegamos o mais simples, ok. Cara, que da hora esse daqui ó, valor de piedade, como é isso? Mano, eu não tô entendendo muito, eu não entendo muito bem isso daqui não tá galera? Então, tenho uma mínima ideia. Mas que essa daqui, Rukia, meus manos, eu preciso. Eu preciso da Rukia agora, é agora. Ah mano, eu acho que vai, eu acho que isso aqui galera, tipo, se eu quiser invocar um guerreiro de novo, clico aqui. Se não cara, eu pulo né, e pode vir qualquer um, tá vendo? Então veio um, qualquer um aleatório né mano, pra falar a verdade. Então, não sei, esse negócio de máximo tá galera, também não sei como é que eu faço não mano, pra falar a verdade, como é que funciona, ô ô ô ô, mano, que isso cara, o Saitama, meus manos. Ah mano, não tô de brincadeira né velho, mas tá, tá, tudo bem, tudo bem. Vamos pro próximo, o Saitama de novo mano, acredito que agora vai o Saitama hein. Confia, confia na Cal, ô rapaz, não confiei. Cara, né, não confiei rapaziada, não confiei. Ixi, esse daqui é massa viu mano, personagem doido, eu nem conheço mano, pra falar a verdade. Então, ah mano, que saco cara, eu fico esperando aqui pra ver se vem né mano, um personagem que interessa. Ó, isso aqui é novo mano, e ó mano, a Sakura aqui tá bem, tá da hora mano. Então vamos ver se vem aqui, é um novo, um novo, um novo, um novo. Oh, nice, GG demais. E cara, nós já temos mais dinheiro pra girar. Beleza, então a gente pode voltar aqui. E aí galera, ó, mano, a gente tem muita coisa pra evoluir. Primeiramente, eu tenho esse personagem meu aqui, ó, pra evoluir eu preciso dessas cartazinhas e essas coisas de alma né. Vou colocar nível 20. GG mano, nívelzão 20. Cara, mano, o homem tá brabo galera. Ó, ah, cara, deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê meu personagem? 3 mil e ele tá só nível 1 mano. Então eu acho, no meu ponto de vista, que esse personagem aqui galera, ele é melhor do que o nosso outro personagem mano, wise. Então vamos lá, vou upar ele pro nível 9 aqui rapidão galera, só pra mim ver. Ó, nível, eita mano, acho que não galera. Me precipitei mano, me precipitei. Ou não. Deixa eu upar mais um nível aqui do Lau, vai, só pra mim ver galera. Eu só vi, é, a mesma coisa mano. Pensei que ia ficar melhor, mas né. Depois eu tenho que saber galera, essa relação dos poderes e né, dos personagens e tudo mais né mano. Depois a gente pode fazer isso aí, alguma coisa assim do tipo. Aqui o picoluzão, brabo também mano, tá. Então vamos embora. Tem esse daqui galera, é isso aqui que eu tenho que ter pra você ver ó. Agilidade, ele aqui é elétrico né. Então aqui ó, nós estamos com esse aqui, é queima, inteligência queima. E coloca esse aqui, coloca veneno. Tá, beleza, não tem problema. E pelo jeito teve até o update ó galera, GG mano. Teve aí, o update meus amigos, GG demais. Tá, certo rapaziada, já podemos então reivindicar aqui as nossas coisas né mano. Vamos reivindicar aqui com sucesso. Eita mano, cliquei, passei sem querer mano, nem viu o que eu peguei rapaziada. Nem vi aí o que eu peguei. Isso aqui, show de bola e massa cara, massa. Vamos lá, reivindicar aqui ó. Agora, melhoria, melhorar, ô, tremei, ô cara, esse daqui é interessante hein mano. Pera, eu nem tô entendendo mano, pera aí cara, tá mandando eu ir pra onde. Eu acho que é lá pro treinamento, o treinamento é esse daqui né. Então vamos lá, opa, beleza galera. Então eu posso melhorar? Pera, eu posso fazer melhorias aqui minhas né. Tô ficando é doido rapaziada. Então, vamos lá, com 60 ó, podemos fazer. Caramba mano, a gente vai fazer bastante, posso até esse aqui. Aí galera, GG mano, GG demais. Posso equipar pelo jeito mais um personagem? É isso? Cara, se for mano, cara, esse aqui vai ficar sensacional rapaziada. Né, ah, pera, tá inativo por quê? Eu já comprei mano, aqui ó, né, já mudou. Vamos pro próximo. Meu Deus, cara, que da hora. Ok, e aqui o que é? Como é que eu faço? Aqui eu preciso de duas, aí eu não tenho ainda né. Ah, ainda tem mais? Oh, meus amigos do céu. Caramba mano, é muita coisa rapaziada, tá? Não sei como é que vai fazer mais, tá? Beleza, tem problema não. Reivindicar aqui ó, mais esse daqui, certo? Reivindicado. E mais missões pra gente, né rapaziada? Mais missõezinhas aí pra gente. Essa daqui também e essa daqui também, GG. Quase indo lá hein rapaziada, quase indo lá. Essa daqui eu posso abrir mais um baú pra gente. Mano, muitas conquistas hein galera. Muitas conquistas que a gente vai tá sempre liberando aí mano. Ok galera, acredito eu mano, ó. Vamos reivindicar aqui e agora pra mim derrotar esse inimigo aqui mano. Cara, se eu apertar o F eu consigo colocar na autoluta. Então, vamos lá mano, vamos pra cá. E agora meu parceiro, é só meter a sola nesses inimigos mano. Beleza galera, fiz a missão aqui ó. Matei o Mind Bull, matei esse outro inimigo que tá aqui. E agora nossa próxima missão é exatamente desbloqueio né, o descanso do vento. É 300 aqui na arvorezinha. Então vamos lá, vamos farmar essas nossas arvorezinhas aqui maravilhosa. E cara, vamos torcer aí pra gente poder tá liberando logo o próximo mundo. Beleza galera mano, se você tá jogando jogo galera, comenta aí embaixo tá. É um jogo totalmente diferente né cara. É um simulador que no meu ponto de vista, a gente não trouxe ainda muitos deles aqui no canal. Então é diferente, é um jogo bom, tá com qualidade boa. Efeitos mano, mano. Vamos ser sinceros galera. Tá lindo né mano, os efeitos tão lindos demais. Olha isso, olha isso cara. Que maravilhoso né rapaziada. Então deixa eu upar aqui minha vida dos meus personagens. GG, vamos embora. Vamos lá liberar o próximo mapazinho aqui. E vamos comprar liberado com sucesso rapaziada. Mais um ali, tem um boss já pelo jeito hein galera. Ali já tem um boss meus amigos. Então vamos lá. Vamos colocar aqui pra eles atacar automaticamente. Enquanto a gente tá ó, liberando isso daqui. Liberado com sucesso. Vamos pegar essa conquista né. E pegamos mais cem mano. Beleza. Ah, isso daqui é o que? Mais uma. Certo mano, tamo ficando muito bom mano né gente nesse jogo rapaziada. Tamo ficando bom demais. Ah, aqui é só missão né. Só essas coisas. Portal, beleza. Nossa bagzinha aqui ó. Tem algum equipamento? Não, mas eu tenho isso daqui cara. Isso daqui ó. Ah, ô mano, que da hora isso daqui rapaziada. Deixa eu ver isso aqui ó. Como é que funciona. Eu consigo colocar mais? Não, eu realmente não. Por favor, selecione. Ah, eu consigo selecionar aqui os itens. Tá, beleza. Vamos colocar aqui ó, esse meu personagem. E eu posso colocar ó, né. Quatro. Vamos colocar quatro só pra mim ver o que é que acontece. Clica aqui para fechar. Tá, e aí? Não entendi muito bem. Não entendi. Mano, tem um pacotezão aqui muito loido hein mano. Pega isso aqui, ainda pega o Thand, né cara. Mano do céu. Dá vontade de comprar. Mas hoje não mano. Hoje não galera. Não vai tomar o meu dinheiro jogo. Tu não vai tomar meu dinheiro hoje cara. Então tá, vamos lá. Beleza. Pegamos mais uma recompensa. Agora pra matar o céu galera. Vamos matar aí o céu meus manos. Ah, e o Té Transporte? A gente tá onde? Cara, ainda estamos nesse mapa ainda né galera. Não terminei ainda ele não. Quero terminar esse mapa ainda nesse vídeo com vocês, tá. Estamos aqui derrotando o Frieza rapaziada. Que é praticamente o boss né mano. Desse mapa. Eu acredito que seja o fim do vento. Vamos ver aí mano. Então vai lá, vai. Frieza morreu com sucesso. E realmente galera, a gente liberou. Agora é só pegar madeira né mano. Como sempre vamos pegar aí madeirinha. Pra liberar pro próximo mapa, tá. Cara, que da hora mano. Acho que a gente conseguiu né, derrotar galera. E ir pro próximo mapa agora né mano. Graças a Deus, finalmente a gente conseguiu aí ir para o próximo mapa. Ah, nem abri aqui mano. Tô vacilando ó. Vacilando geral mano. Olha aí. Oh, peguei um acessório galera. Deixa eu ver aqui ó. Esse acessório mano. As épicas botas, taxa de bloqueio e isso daqui. Ok, desencantamento. Como é que eu não entendi? Não. Eu não entendi. Ai, eu tirei a bota. Não cara, eu não acredito velho. Mas não tinha opção de equipar. Ai mano. A gente pode coisar aqui galera. E era um épico mano. Caramba velho. Ah mano, que saco. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa de novo. Aí, beleza. Peguei de novo galera. Peguei de novo. Agora, ó. Eu não quero. Eu queria só equipar. É só ficar? Será? Que é só deixar aqui? Pronto mano. Eu tenho que ir em um personagem ou algo do tipo. Deixa eu ver aí galera. Mano, não sei galera. Não sei mano. Tá aí mano. Vou ficar aqui com ele. Não vou mexer mais não cara. Não vou mexer mais não hein. Ok. Vamos catar agora a armadeira mano. O que importa é a madeira. Cara. E não mano. Não terminei ainda galera. Esse mapa tá ali ainda cara. Para a gente poder. Meu Deus. Que mapa gigante é esse rapaziada. Mas tá mano. Tô aqui. Vou terminar de upar né mano. Matar aqui os inimigos. E vamos avançando devagarinho. Beleza. Então cara. Quando eu chegar no finalzinho gente. Aí eu falo para vocês. Porque cara. Esse vídeo vai ficar gigante meu parceiro. Beleza galera. Tô no finalzinho aqui mano. Fiz todas as missões. E agora é desbloquear esse novo portal. Aí sim galera. A gente vai para o novo mapa rapaziada. Olha isso mano. O que é isso aqui? Ô cara. Grátis. Posso pegar? Posso mano. Posso pegar um grátis. E aqui. O que é isso aqui mano? Possui. Certo. Aí eu posso converter esse dinheiro para isso daqui. Isso daqui também mano. Caramba. Que da hora. Né. A gente pode converter aí. Pode pegar isso daqui ó. Cara. Que da hora. Tipo uma lojinha né mano. Certo galera. Isso daqui é o que rapaziada. Não sei mano. Mas tem uma paradinha aqui ó. Né. Mais 250. A gente consegue fazer alguma coisa aí cara. Deixa eu reivindicar isso aqui ó. É restaure o portal. Ah. Aí eu tenho que restaurar esse. O novo portal aqui. Isso daqui é o que galera? Deusa guardiã. Ô mano. Que isso? Não sei. Ah. Entendi. Então eu posso estar equipando aqui galera. Deusa guardiã ó. Ah. Agora eu entendi. Olha isso. Agora a gente sabe como é que equipa né. Esses acessórios aí galera. Tá. Então. Legal. Já deu up. Com certeza para a gente. Aí. Aí galera. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Então vamos pegar um pouco mais de madeira né mano. Vou pegar um pouquinho aqui mais de madeira. Cara. Esse daqui é o que? O material novo mano. Sei lá. Se diabo de material é esse cara. Mas toma meu parceiro. Toma. Com 250 a gente já vai conseguir aí. Tá. Pegando né mano. O liberando o novo portal. Tá galera. Então vamos lá. Liberando aí o novo portal. Isso aqui eu preciso quanto? 700 e pouco. Só que isso aqui galera. Calma mano. A gente vai com calma. Aqui eu acho que dá certo para te farmar ó. Aqui. Bem aqui. Tá perfeito galera. Opa. Tem um amigo nosso aqui ó. Que ficou online. Legal mano. Aparece aqui a notificação né. Então vamos pegar isso daqui. Certo. Pegamos. E aqui também eu posso reivindicar aí com sucesso. Além disso também pegamos essa outra. Beleza. E pegamos isso daqui também. Cara. Acredito eu galera. Que a gente já vai poder estar pegando. Né. Mais coisinha mano. Lá no portal galera. Deixa eu. Mano. Pega aqui rapaziada. Derrota isso daqui velho. Derrota isso aí pô. Vamos lá. Derrota mais um pouquinho aqui as madeiras. Pega madeira. Beleza galera. Então pronto ó. Pegamos madeira. E eu posso vir aqui ó. E liberar o portal. Agora sim a gente tem um controle. A gente pode tanto vir para cá ó. Quanto a gente pode vir aqui nos outros tá. Então vamos aproveitar. Vim aqui nesse né. No nosso anterior aqui. Só para a gente poder estar fazendo uma melhoria ó. Deixa eu. Será que eu consigo colocar melhoria aqui ó. Não consigo. Eu tenho que fazer um por vez ó. Tá vendo ó. Então vou estar colocando esse. Beleza. Esse daqui a gente já não consigo ainda. Tá fazendo galera. Beleza. Não tem problemas não mano. Vamos avançando aqui. Vamos fazendo aqui. Eita. Que eu já não consigo. Mas vamos fazer as coisas devagarzinho. Que a gente consegue né. O VIP eu não vou conseguir pelo jeito ó. Comprar outros né. O pacote VIP aqui ó. Tá bloqueado. Ainda não consigo comprar galera. Mas a gente vai conseguir comprar logo logo cara. E para encerrar galera. Eu vou ter que não convocar mano. Vamos gastar esse dinheiro que eu tenho aqui né rapaziada. Vamos estar gastando esse dinheiro que eu tenho aqui. E ver se a gente consegue pegar mais itens né. Mais coisas aqui ó. Vamos invocar aqui no nível máximo 3 aqui ó. Beleza. Eu acredito que é exatamente tipo. Por exemplo galera. Se eu pegar esse aqui. Ele vai me dar essa quantidade aqui ó. De itens né. Para a gente poder tá. Opa. Manos. Mano. Que isso. Vai vai. Pegamos. Uh. Que isso mano. Que personagem overpower tá. Cara. Eu convoco tudo no máximo galera. Eu quero nem saber mano. Eu vou convocar tudo no máximo. Porque ele tem muito item aqui tá. Então vamos lá. Vou ficar girando aqui. Vou gastar todo esse meu dinheiro aqui rapidão galera. Rapaziada. É o seguinte. Mano. É o seguinte. Meu parceiro. Eu peguei. Mano. Mano. Olha o tanto de personagem que eu peguei. Vocês viram aí né. Olha isso. Eu peguei personagem. Mano. Mano. Lendário. Eu peguei personagem aqui. Meu Deus do céu. Cara. Eu tô sem palavras galera. Eu não sei nem qual colocar. Na verdade eu vou colocar. Cara. Eu não sei. Mas vou colocar o Sazio. Olha o Sazio. Que lendário. Lindão. Maravilhoso. Meu parceiro. Temos aqui o Panda mano. Vamos dar logo up aqui no Panda galera tá. Mano. O principal. A gente vai precisar colocar aí ó. Ele nível. Bem forte né cara. Meu Deus do céu. Cara. A gente teve muita. Eu peguei. Até esse grandãozão aqui. Olha isso ó. Esse grandão. Temos esse personagem o Gueto mano. E ainda temos o Sazio aqui. Eu vou upar agora galera. Um pouco o Sazio que tá. Vou colocar nível 10 logo ele aqui. E o Sazio que vai entrar aí no meu time. Cara. Meu. Olha. Esse. Time. Mano do céu. Não tem pra ninguém. Que isso mano. E. E. Panda. Ô. E rapaz. Que isso mano. O personagem fica quieto mais não galera. Mano do céu. É isso aí galera. Cara. Terminamos o vídeo. Ficando. Muito. Mas. Muito. Overpower. Tá galera. Acho que eu vou colocar esse grandão aqui também galera. Né. Deixa eu colocar só um pouquinho aqui de nível. Acho que ele já. Ele já entra no time já né. Não entra não. Mas daqui a pouco ele entra aí no time. Que eu vou tá upando pro próximo vídeo. Até porque. No próximo vídeo galera. A gente vai continuar avançando. Até a gente zerar. Esse joguinho maravilhoso. Então. Comenta aí embaixo. O que tu achou da nossa evolução. Os personagens incríveis. Que a gente pegou. Comenta aí embaixo. Que com certeza vai tá ajudando demais. O nosso desenvolvimento aqui dentro do game. Tá certo rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. E vem contigo. Sendo mano. Que a gente tá trazendo todos os dias. Vídeos sensacionais aí. Pra vocês. Beleza galera. Muito obrigado. Valeu. Fui.